Depois de encontrar esse passarinho caído em seu quintal, essa mulher começou a cuidar dele. Era noite e estava frio, não tinha sinal de ninho e nem da mãe do passarinho, então ela o levou para dentro de casa, pois tinha medo que ele não sobrevivesse à noite. A mulher o manteve aquecido, alimentado e o deu muito amor. Ela chegou até mesmo a levá-lo para o trabalho, para que pudesse dar comida para ele durante o dia. Conforme o tempo foi passando, ele foi crescendo e ficando cada vez mais forte, até que ela percebeu que ele estava pronto para aprender a voar, e então começou a incentivá-lo a dar pequenos voos dentro de casa. Ela conta que tinha a sensação de estar vendo seu filho caminhando pela primeira vez, pois toda a família criou um forte vínculo com o pequeno. Seu cachorrinho também estava sempre junto, ajudando a cuidar do pardal. Depois de três semanas, chegou a hora de deixá-lo livre no jardim. Todos os dias ela o soltava para ele voar, mas ele não ia muito longe. Ao passar dos dias, ele foi ficando mais confortável e seus voos se tornaram mais longos, até que um dia ele voou e não voltou mais, e a mulher entendeu que tinha cumprido sua missão.